E aí, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é porque Bruna Tavares está fazendo aí um movimento absurdo na internet sobre essa tendência à mármore, e eu resolvi trazer só produtinhos dela pra gente fazer esse tutorial marmorizado. Vou começar com o Rainha da Neve, que é o batom branco da linha de Bruna, pra pausa pra feminice, e a gente vai começar a traçar isso como se fosse um delineado bem gordinho. Quem tiver com essa parte já selada de base, tudo mais, tem que tomar muito cuidado, porque se você coloca pouco produto, acaba misturando e vira um bege. Se você botar muito produto, pode craquelar, então tenta fazer uma camada aí mediana, nem tão fina, nem tão grossa, pra você conseguir esse efeito bem branquinho, bem liso, e mesmo assim não se preocupe em ficar perfeito, porque o mármore não é um branco liso, mas faça o seu melhor pra gente não ter tanto problema lá depois da finalização. Eu vou preenchendo toda a parte da pálpebra, uso ali o meu côncavo como limite, e depois eu finjo que vou fazer um delineado, e ao invés de descer na diagonal, eu desço como se fosse uma meia lua, né, como se fosse um compasso. E aí eu faço esse risquinho, depois eu vou preenchendo por dentro, deixando toda essa parte do olho toda branquinha. Agora eu venho com o cisne negro, que é o batom preto, da pausa pra feminista, também de Bruna, e eu vou fazer uns pequenos riscos, não precisa ser certinho, não precisa ser igual, nem perfeito, nada disso, eu vou fazer alguns riscos na pálpebra toda, porque é ela que vai fazer aquele efeito riscado do mármore, da pedra de mármore. Logo em seguida, você vai vir com um pincelzinho limpo e vai esfumando. Eu esperei demais, acabei esperando demais, era pra esfumar mais, pra gente conseguir aquele cinza do mármore. Então o meu não esfumou muito, mas tenta fazer isso rápido, pra você conseguir esse cinza de fundo. Agora eu vou pegar o BT Jelly, eu acho que agora que fica lindo, que é como se fosse aquele mármore molhado, você vai passar o BT Jelly por toda essa parte que você fez, que você usou o branco, e aí não precisa ter medo não, pode esfregar mesmo, porque esse esfumado que o BT Jelly vai dar, é o que justamente vai deixar parecido com o mármore. Eu confesso pra vocês que foi um pouco difícil fazer esse olho, foi um aprendizado pra mim, mas eu gostei muito do visual que ele fica no final, uma coisa mais artística, né, uma coisa mais editorial. E se eu puder dar um conselho pra vocês, quem quiser usar com o BT Jelly pra ficar esse visual vitrificado do mármore, não bota tanto o BT Jelly ali perto da raiz dos cílios, porque foi um pandemônio pra conseguir colar esse cílio, que eu apareço aí agora, simplesmente com um passe de mágica. Tô com o BT Wonder Lash nos cílios inferiores e superiores, e agora a gente já vai pular pro batom, porque o olho acabou. Esse aí é o batom Solara, da coleção Sunflower de Bruna, pra Sephora, e ele é um vermelho maravilhoso, bem aberto, do jeito que a gente ama. E eu preciso dizer que eu estou com a boca super ressecada por causa do Rokutan, e esse batom não ressecou, mesmo tendo efeito mate, ele é super aveludado, super bonito, ele dá uma camada fina, e eu só coloquei embaixo e carimei pra cima, justamente porque ele é muito pigmentado. Ele é maravilhoso, gente, ele performa muito bem na boca. E fica assim nosso visual, vocês veem que não ficou perfeitão, porque eu tive um trabalhinho aí, foi a primeira vez que eu fiz, mas eu gostei muito de brincar com essa tendência, tem tempo que eu não venho com modinha aqui pro YouTube, e eu espero muito que vocês gostem, e curtem aí um pouquinho o resultado desse tutorial. As minhas redes sociais estão na tela pra vocês me seguirem onde vocês quiserem, não esquece de curtir, de deixar seu comentário, de se inscrever aqui no canal se você for novo, e é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo.